Extração e seleção de cores, vamos lá. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos observam a natureza e tentam representar o que vem através da arte, ok? Então, a gente acaba capturando as cores e os sentimentos e as sensações e as imagens, as composições, a dinâmica do mundo através da arte, através da pintura, através da dança, através de vários modos de arte que existem por aí. A extração de cores na natureza já foi feita através de plantas e minerais, fluidos de insetos e também mistura de líquidos naturais até chegar na química moderna, onde boa parte dos corantes atuais são sintéticos e produzidos em larga escala, né? Afinal de contas, nós estamos aqui, por exemplo, no país chamado Brasil, onde existiu aí, na verdade existe até hoje, só que o pau-brasil aí foi muito utilizado para a tintura na Europa, né? Então, houve uma extração em massa dessa plantação e que acabava causando aí os tons ali mais avermelhados e tal, que era o sucesso na Europa e, enfim, era uma iguaria, né? Hoje, no digital, podemos extrair essas cores através dos pixels que registramos em fotos e vídeos. Quanto mais pixel, mais resolução e, consequentemente, mais informação de cores. Olha, por exemplo, essa imagem aqui, né? Aqui a gente tem um monte de pixelzinho, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Mas, cada pixelzinho desse, olha aqui, ó, cada quadradinho desse aqui é uma informação de cor. O que acaba somando aqui a questão de cor. E aí, a partir de uma imagem como essa, a gente pode extrair aqui, ó, pontos diferentes que vão causar aqui, ó, a harmonia para tentar, então, coletar a paleta de cor e tentar reproduzir isso aqui no layout, numa composição. Em geral, é recomendado que uma paleta de cor não passe de cinco cores, tá? Em geral, mais uma vez, são regras, métodos, na verdade, que ajudam a colocar aqui. E daí, eu preciso comentar alguns pontos aqui antes de a gente avançar. Por exemplo, a paleta de cor do Dicas Visuais. Ele, a paleta de cor aqui do Dicas, é isso aqui. Como está aqui, por exemplo, mostrado para você, ó. Eu tenho o vermelho, eu tenho o amarelo, eu tenho o azul. Para completar a minha cartela de cinco cores, eu coloquei o preto, o branco e o preto, tá? Só que nós já falamos anteriormente que eles não são cores aqui, pelo menos na minha percepção e naquilo, né, que várias pessoas acabam interpretando também. Então, por quê? Porque eu coloquei eles aqui? Porque eles acabam sempre estando presentes aqui na minha paleta de cor, sempre nas minhas postagens, acabam sendo a quebra, né, e o contraste que eu acabo precisando aqui nesses tons aqui. Você pode fazer com menos de cinco cores? Sim. Porém, lembra lá da questão dos filmes? Você pode elegir aqui três cores principais. Entre eles, você faz uma mistura aqui, ó. Uma cor aqui, pronto. Completou a cartela de cinco. E aqui, essas cores aqui, você vai usar em suavidades, em elementos, em coisinhas pequenas. Ou então, num fundo, para poder causar um mínimo de suavidade, para quando você colocar aquelas outras cores aqui, mais fortes, acaba que aqui, ó, essas harmonias que acontecem aqui, vão se comunicar entre isso aqui e isso aqui. Entre isso aqui e isso aqui. Ok? Nota. É claro que você pode ter mais cores na paleta. Mas, como eu sempre digo aos alunos, não vá querendo fazer o mais difícil enquanto você nem domina o básico. Ok? Vamos combinar isso aqui com o tio? Maravilha. Obrigado pela resposta de todos. No exemplo da imagem, veja que há muitos, muito mais cores análogas, irmãs do azul e do roxo. Essa imagem aqui, ó. Temos muito mais cores análogas aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Lembra lá da harmonia análoga, que são as cores irmãs? Muito mais. Tons de azul, vindo aqui para o roxo, tá? Muito mais a predominância aqui. Aqui que tem o contraste que a gente precisa. Lembra lá do círculo cromático? Enquanto o azul está de um lado, olha como é que está o amarelo aqui. Por isso que é importante você saber desses métodos e dessas ferramentas muito simples do design, que acabam dando para você muito mais poder de escolha e de criação. E talvez 20% da imagem é amarelo-laranja. Esse é o equilíbrio que você consegue ao dominar a hierarquia de cores que vamos ver a seguir. Antes de terminar esse tópico, você pode usar várias ferramentas que ajudam a extrair as cores das imagens e facilitam a visualização da construção da sua paleta. No terceiro pilar, no terceiro capítulo da linguagem, eu vou te falar sobre os moodboards, quadros semânticos, que são uma boa forma de se montar e extrair aqui as suas cores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu montei um moodboardzinho rápido, gente. Rápido. Simples. Peguei uma imagem, ó. A ideia aqui seria simular um trabalho para um restaurante, né, de macarrão, alguma coisa assim, de pasta italiana e tal. Eu peguei, então, imagens que tinham a ver com o briefing do cliente, imagens que tinham a ver com o que o cliente queria passar, coloquei elas num único quadro aqui, levei para o meu seletor de cores, lá, com o Contagotas, ou com os sites que a gente vai ver aqui, e fui coletando, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o tom de vermelho, aqui está o verde que eu preciso, aqui está o tom de amarelo, aqui está, por exemplo, esse aqui, aliás, aqui acaba que eu não coloquei aqui, mas devo ter pego aqui da carne, e aqui desse outro aqui, ó. Parando rapidamente aqui o seu vídeo para te explicar que isso aqui é um trecho, um pequeno corte da leitura comentária do meu livro Manual do Designer Competente, um livro de 300 páginas onde nós falamos aqui sobre cores, fontes, linguagem visual e identidade visual. Também falamos aqui sobre layout e diagramação e os princípios do design. São as competências básicas que o mercado, se os clientes aí estão procurando de você. Então, se você tem interesse de ter acesso à leitura comentada completa, que somam mais de 10 horas aqui, de 300 páginas de cada detalhe desse livro, basta você apontar, então, o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela ou a clicar no link na descrição. Tenha certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para aprimorar as suas competências no design. Vamos voltar aí para o vídeo. É muito mais fácil, você concorda que é muito mais fácil montar uma imagem, algumas imagens de referências e depois vir só com conta gotas selecionando cores e vindo testando aqui as paletas, cria 3, 4, 5 conjuntos de paletas, bota uma embaixo da outra. Não fica mais prático de você selecionar. Olha aqui se não existe uma harmonia entre elas. Olha aqui se não existe, de fato, uma combinação entre essas cores. estão com tons parecidos aqui. Depois que você tem as suas referências, você pode usar a opção de conta gotas das ferramentas de criação de design para extrair as suas cores a partir das imagens ou utilizar uma das ferramentas abaixo. Temos aqui algumas ferramentas na qual você pode, deixa eu usar aqui esse colors.generate aqui. colors.co a gente vai vir aqui por exemplo em tools, né? Tem aí o link que eu já te passei já é certinho, tá? Mas tem aqui Palette Generator gerador de paletas. O que ele vai te pedir? Nós temos aqui várias paletas já pré-prontas e tal. Você pode vir aqui na opção de criar paleta a partir de uma imagem. Você vai fazer um upload da imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem Vou pegar a própria imagem aqui. Aqui ele vai dar um monte de variação diferente, tá vendo? Eu posso selecionar aqui, ó. Primeira cor vou pegar a partir daqui. Segunda cor vou pegar um pouquinho mais para cá. Terceira cor Ah, Diego, mas como que eu sei qual cor que eu pego? Aí é a questão de estudo de harmonia de cores. Por isso que eu falei treine antes aqui aquela questão de 50 vezes cada harmonia. Aqui, ó. Acabei de criar uma nova harmonia aqui dentro desse tom de imagens aqui. Next Eu posso vir aqui, ó. Abrir no gerador. Aqui, ó. Já gerou para mim. Já me dá os códigos extras decimais. Inclusive, eu posso até já baixar aqui, ó. Exportar. Posso exportar com URL Posso salvar um SVG Posso salvar uma imagem Para a gente aqui basta salvar uma imagem, né? Vou salvar aqui como paleta 1 Aqui, ó. Código Hex Exportar Ele exporta como imagem Você salva aí e pronto. Está disponível aí para você, então, utilizar e levar para o seu projeto de criação. Ok? Muito simples, né? Muito simples. Existe, então, metodologia. Perceba que existiu aqui um método. Agora você não vai mais selecionar cores aleatoriamente. Galera, a natureza está ao nosso redor. O mundo está ao nosso redor. Não tem que criar uma cor nova. Não vai existir a cor nova. Tá bom? Uma vez escolhida a paleta, mesmo que ela mude alguns detalhes depois, agora você precisa ver como serão as hierarquias de cor. Então, a gente fez aqui o processo de escolher a paleta. De pegar ali a partir da natureza, a partir do mundo real, extrair ali as cores para aquele projeto, para causar aquele ambiente, para causar aquele sentimento. então a escolha das imagens é muito importante. E agora vem o que eu chamo aqui de hierarquia de cor. É a predominância de cor. Por quê? Tchau, tchau.